Boa tarde, esse é o Samba Capela, número 20, e lá se vão 20 sábados com o Samba Capela, hoje especialmente, um dia muito feliz, hoje é o dia da entrega dos sambas, mas, no primeiro império do Samba, imaginem, existe um primeiro império do Samba, de todos os impérios, do Brasil, do Império da Casa Verde, do Glorioso Império Serrano, o primeiro império é o Império da Tijuca, e hoje é dia das entregas de Samba para a disputa do hino de 2021, e 21, então hoje eu estou aqui vestindo a camisa do enredo, o enredo é o Granis Quilombo, uma escola de Samba fundada pelo mestre Candeia, Candeia fundou o Granis Quilombo, que é o enredo do Império da Tijuca, que chama-se Identidade, então eu estou aqui com a máscara do enredo, com a camisa do enredo, olha que linda, porque esse é o meu Império da Tijuca, e eu sou da ala de compositores do Império da Tijuca, então, agora, lá no Morro da Formiga, as inscrições de Samba estão sendo feitas, inclusive online, uma grande novidade realmente, esse é o Samba Capela, que vai começar hoje assim, para defendermos o pão, nesse imenso mundo cão, venceremos um dragão a cada dia, não perderemos sequer, na fraqueza ou no pavor, no galope, vem São Jorge, protetor, para defendermos o pão, nesse imenso mundo cão, venceremos um dragão a cada dia, não perderemos sequer, na fraqueza ou no pavor, no galope, vem São Jorge, protetor, levante as mãos para o céu, pisa com fé no terreiro, a noite é de lua cheia, salve Jorge, guerreiro, levante as mãos para o céu, pisa com fé no terreiro, a noite é de lua cheia, salve Jorge, guerreiro, cavaleiro maior, cavaleiro maior, cavaleiro maior, cavaleiro maior, alcança com a ponta da lança o que a gente não vê, inveja e desunião faz desaparecer, estenda o escudo e defenda o tormento do mundo astral, abaixo das patas do seu cavalo, tudo mal, mensagem de sua bandeira, lição de amor, na África o capadoce ele é protetor, somos da cavalaria, Ogum tá na guia da marcha do bem, a estrada já foi clareada pra irmos além, levante e vem, levante as mãos para o céu, pisar com fé no terreiro, a noite é de lua cheia, salve Jorge, guerreiro, levante as mãos para o céu, pisar com fé no terreiro, a noite é de lua cheia, salve Jorge, guerreiro, cavaleiro maior, cavaleiro maior, cavaleiro maior, cavaleiro maior, alcança com a ponta da lança o que a gente não vê, é incrível, né? Inveja e desunião faz desaparecer, alcança com a ponta da lança o que a gente não vê, Inveja e desunião faz desaparecer, estenda o escudo e defenda, estenda o escudo e defenda, o tormento do mundo astral, abaixo das patas do seu cavalo, tudo mal, mensagem de sua bandeira, lição de amor, na África o capadoce ele é protetor, Somos da cavalaria, Ogum tá na guia da marcha do bem, a estrada já foi clareada pra irmos além, levante e vem, levante as mãos para o céu, pisar com fé no terreiro, a noite é de lua cheia, salve Jorge, guerreiro, levante as mãos para o céu, pisar com fé no terreiro, a noite é de lua cheia, salve Jorge, guerreiro, cavaleiro maior, cavaleiro maior, cavaleiro maior, cavaleiro maior, cavaleiro maior, é lindo demais, adoro, cavaleiro maior, é um samba, feito por Ricardo Rachado, Wagner Nascimento e Raul DiCaprio, Raul DiCaprio, Wagner Nascimento e Ricardo Rachado, sensacional, boa tarde, esse é o Samba Capela número 20, deixa eu puxar aqui os comentários, deixa eu ver aqui os nossos comentários, estão fora da tela, opa, estão aqui, oi Jaque, Jaqueline Rodrigues, tudo bom? Beleza, salve Jorge Guerreiro, Niso Teres, ih, quanta gente que está aqui já, caramba, que isso, hein, poxa, mas é muita gente, Luiz Fernando Cordeiro, Niso Teres, Luiz Fernando, mandei a nossa inscrição do Samba por e-mail, mandei por e-mail, mandei por e-mail, está confirmado aí, Luiz Fernando? a parceria no Império da Tijuca esse ano, é Luiz Fernando Cordeiro, Rodolfo Caruso e Gilmar Luiz, esse trio aí, está concorrendo ao Samba, então, ao hino, né, de 2021 do Império da Tijuca, olha quanta gente que está aqui hoje, salve Hudson, show de bola, Orlando Rei, hoje é aniversário de Orlando Professor, parabéns, para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns Orlando Professor, Orlando Rei, meu parceiraço, grande poeta, 10, Orlando Rei, está fazendo mais uma primavera hoje, está aqui, estamos juntos, salve Hudson, meu queridaço, coração valente, Douglas Haddad, salve Douglas, salve querido, tudo bom, Douglas Haddad, calor, alô Luiz Fernando, Luiz Fernando, já confirma, já receberam o nosso Samba lá no Império da Tijuca, Luiz Fernando está aí, Tales, salve Tales, Tales, que Samba bonito, hein, vocês fizeram para o Império da Tijuca, parabéns, cara, Tales, parceiraço, parceiro então na vizinha faladeira, salve Tales, querido Douglas, Nízio, Luiz Fernando, Hudson, gostou Hudson, legal, Andréia Odara, minha querida, Andréia Odara, deixa eu acenar aqui para você, Andréia Odara, tudo bom Andréia, Andréia é filha, de um dos maiores compositores, de samba, de raiz, do Brasil, Joel Cabineiro, Andréia Odara, é o seu pai, um dos maiores compositores, de samba, de raiz, do Brasil, é fora de série, realmente, espetacular, olha só Andréia, o que seu pai, cantou, na prainha que é bom, que lugar maneiro, quando eu posso, eu vou no largo, ver versar os partideiros, e ver versar os partideiros, na prainha que é bom, que lugar maneiro, quando eu posso, eu vou no largo, ver versar os partideiros, chego, me sento no canto, ele sentou no canto, claro que é na cadeira, peço uma água de coco, malandro não dá bobeira, quem bebe chuta para fora, e eu não sou de vacilar, vou nessa roda de samba, para ver meu amigo, pacato cantar, pacato do cavaco, água salgada, dá sede, mas a toa se faz cessar, esse partido é gostoso, quero ouvir você versar, esse partido é gostoso, quero ouvir você versar, na prainha que é bom, na prainha lá em Caxias, que lugar maneiro, quando eu posso, eu vou no largo, ver versar os partideiros, chego, me sento no canto, ele me ensinou isso, chego, me sento no canto, claro que é na cadeira, peço uma água de coco, malandro não dá bobeira, quem bebe chuta para fora, e eu não sou de vacilar, vou nessa roda de samba, para ver meu amigo, Orlando cantar, água salgada, dá sede, mas a doce faz cessar, esse partido é gostoso, quero ouvir você sambar, esse partido é gostoso, quero ouvir você versar, esse partido é gostoso, quero ver você versar, esse partido é gostoso, quero ver você sambar, na prainha que é bão, que lugar maneiro, na prainha que é bão, Joel Cabineiro, sensacional, fora de série, salve Andréia, Odara, Orlando Rei, aniversariante, está pedindo vestir verde branco, já é, é a próxima, vestir verde branco, samba é bonito, Orlando, nossa, humildemente, salve Ellen, Ellen Cardoso, Ellen Cardoso, é Ellen Mulher Maravilha, Ellen Cardoso, tudo bom, oi Cris, Cris Félix, tudo bem, salve Império da Tijuca, legal, Silvio, salve Silvio Silva, beleza querido, Caoca Ovidio, salve Caoca, parabéns pelo seu, sua obra completa, né Caoca, Ovidio, parabéns, parabéns pela obra, completa desse sambista, maravilhoso, que é o Caoca Ovidio, Hudson, está aqui também, poxa, está uma galera aqui, salve professor, Daniel Queiroz, salve professor, tudo bem professor, vamos tocando, né professor, boa tarde professor, Mônica Mello, Mônica Mello, tudo bem Mônica, Mônica Mello é integrante, da velha guarda das rodas de samba, do Rio de Janeiro, Mônica Mello, é essa, se vocês sabiam, o Rio de Janeiro tem um montão de roda de samba, né, mas tem uma roda de samba, que é a roda de samba, da velha guarda, das rodas de samba, do Rio de Janeiro, a qual, eu, muito me orgulho, de fazer parte, e ser integrante, da velha guarda, das rodas de samba, do Rio de Janeiro, Mônica Mello, nós estamos esperando o momento exato, o momento certo, para poder voltar, com a velha guarda das rodas de samba, do Rio de Janeiro, com certeza, salve Mônica Mello, estamos aqui, Silvio, salve Silvio, Silvio Silva, meu queridaço, é isso aí, parabéns para o Orlando, Orlando Rei, salve Orlando Rei, salve Jorge, rapaz, quanta gente que está aqui hoje, Mônica Mello, boa tarde Mônica, Mônica Mello, Mônica Mello, Mônica Mello, já mandamos o samba para lá, Mônica Mello, vê se já confirmaram lá, eu mandei por e-mail o samba, Orlando Rei, tamo junto, rapaz, quanta gente, sim Mônica, salve o samba, salve o samba na fonte, Alex Alexandre, meu querido, aquele abraço, salve Alex, tudo bom? tudo bom Alex, tranquilo, Jaque, Jaqueline Rodrigues, salve Jorge Guerreiro, Jaqueline, com certeza, é Jaqueline, salve Carlos Augusto, tudo bom Carlos Augusto, salve professor, Juju Pinho, tudo bem Juju, rapaz, salve Zé Mauro, A Inísio, tu quer uma camisa dessa aqui? Tá linda essa camisa, né? Olha isso, sambas de quilombo, ó, essa é a camisa do primeiro império do samba, o primeiro império do samba é o império da Tijuca, o império da Tijuca hoje está recebendo as inscrições dos sambas em redo, que vão concorrer para o hino que vai para Sapucaí em 2021, não sabemos em que momento, é fato, né? mas estamos tentando de uma forma online fazer isso acontecer, né? As escolas estão tentando de uma forma online, né? Fazer isso acontecer. Monique Matos, tudo bom Monique Matos? Monique Matos é a nossa estrela, compositora, cantora, e que levanta uma bandeira sensacional, a bandeira do sapateado do samba, o sapateado do samba, quando vocês ouvirem falar em sapateado do samba no Rio de Janeiro e no Brasil, sapateado do samba, olha a referência, está aqui com a gente, Monique Matos, salve Monique Matos, salve minha querida, Ah, Luiz Fernando Cordeiro está me confirmando aqui, que a inscrição do nosso samba no Império da Tijuca, é o Samba 10, bom, então já tem 10 sambas lá escritos, né Luiz Fernando? Vai ser um negócio realmente, é, legal, rapaz, quanta gente que está aqui, Chujupinho, boa tarde Chuju, Douglas Atard, Alex Alexandre, salve querido, um abração para você também, gostou Monique do samba? Gostou do samba do Império da Tijuca? Legal, valeu Monique, obrigado, opa, minha prima, Luciana Almeida, tudo bom Luciana? Tudo bom querido, Luciana Almeida, minha queridaça, está aqui, um beijo Luciana Almeida, está, está indo lá agora Anísio? Legal, está essa galera toda aí, Carlos Augusto, queridaço, sim Luciana, é, a Luiz Fernando está falando que as inscrições no Império da Tijuca tem um montão de samba bonito lá, legal, show, esse é o primeiro Império do Samba, Orlando, professor, vou ser o aniversariante hoje, Orlando, professor, João Monteiro, Rodolfo Caruso, fizeram um samba chamado Vesti Verde Branco, Vesti Verde Branco, ele é assim, Vesti Verde Branco, Botei Panamá, peguei o meu tamborim, cantar ou ler alguns versos, desci a ladeira, entrei num botequim, pra celebrar amizade, pra agradecer essa vida, adormecer a saudade, curar a ferida, não sobe e desce ladeira, sem ira nem beira, sigo a multidão, ouço de alguém um conselho, quem corre no certo, não fica na mão, ouço de alguém um conselho, quem corre no certo, não fica na mão, a chuva que molha o corpo, o copo, que molha a alma, a dose a mais que não cessa, e nunca acalma, Vesti Verde Branco, ganhei a cidade, em toda roda eu cheguei, lembrei da mulher amada, de tudo que um dia eu sonhei, plantar a felicidade, pra ver a fé revivida, quero abraçar a verdade, encontrar a saída, vesti Verde Branco, botei Panamá, peguei o meu tamborim, vesti Verde Branco, botei Panamá, peguei o meu tamborim, cantar ou ler alguns versos, desci a ladeira, entrei num botequim, pra celebrar amizade, pra agradecer essa vida, adormecer a saudade, curar a ferida, num sobe e desce ladeira, sem ira nem beira, sigo a multidão, ouço de alguém um conselho, quem corre no certo, não fica na mão, a chuva que molha o corpo, o copo que lava a alma, a dose a mais, que não cessa e nunca acalma, de Verde Branco ganhei a cidade, em toda roda eu cheguei, falei de outros tempos, da mulher amada, do mundo que um dia eu sonhei, plantar a felicidade, pra ver a fé revivida, quero abraçar a verdade, encontrar a saída, vesti Verde Branco, botei Panamá, peguei o meu tamborim, vesti Verde Branco, é um samba, de Orlando Rei, que está fazendo aniversário hoje, Orlando Professor, João Monteiro e Rodolfo Caruso, Rodolfo Caruso, João Monteiro e Orlando Rei, olha só, quanta gente que está aqui hoje, legal, legal, Jaqueline, gostou do nosso samba? Obrigado, Jaqueline, Munique, Lu, Luciana, alô Paulo Fortunato, alô aviação, os mecânicos de manutenção de aeronaves, estão chegando aí, salve aviação civil brasileira, salve Paulo Fortunato, meu queridaço, Nancy Ferreira, tudo bom Nancy, Marcia Lopes, Marcia Lopes está assistindo, salve Marcia Lopes, se Marcia Lopes está na área, alô Dona Carmen, Dona Carmen, tudo bom Dona Carmen? Um beijão Dona Carmen, Dona Carmen está aqui no Samba Capela, já são 20 sábados, são 20 sábados do Samba Capela, na hashtag live, fique em casa, hashtag live, fique em casa, esse projeto maravilhoso, e que proporciona, aos músicos que não estão podendo se apresentar, alguns já estão podendo voltar, se apresentar agora, graças a Deus, mas a hashtag live, fique em casa, ajudou, e ajuda, muita gente, com cestas básicas, é, é incrível, eu me sinto, é, muito feliz, e grato, de poder participar, desse projeto, maravilhoso, que é a hashtag live, fique em casa, é, no chamado, conversa solidária, é o conversa solidária, que proporciona, então, esse apoio, essa ajuda, real mesmo, em cestas básicas, para os músicos, que não estão podendo se apresentar, durante esse momento da pandemia, alguns, já estão podendo voltar, graças a Deus, estamos retomando, o Rio de Janeiro, está de alguma forma, né, todos estão acompanhando, pela imprensa, essa volta gradual, né, a um novo normal, isso, Orlando Reis, salve, salve, cabineiro, salve, cabineiro, salve, Marcia Lopes, Dona Carmen, está na área, tem que respeitar mesmo, Munique, respeita a Dona Carmen, alô, Marcia Lopes, é isso, Marcia Lopes, olha quanta gente, alô, Valente, David, alô, Davi, Valente, beleza, querido, Daniel, obrigado, obrigado, obrigado Valente, obrigado mesmo, estamos juntos, isso, a Mônica Mello está falando que nós vamos com tudo em breve, é isso aí Mônica, em breve vamos com tudo mesmo, pô, você imagina, é aqui no Rio de Janeiro, existe, a roda de samba, das velhas guardas das rodas de samba do Rio de Janeiro, é isso Mônica, é sensacional, salve Alex, obrigado querido, Nízio, rapaz, quanta gente, Marcelo Alves, Gabriel Santos, salve Marcelo Alves, Gabriel, queridaço, aquele violino maravilhoso, hein Gabriel, Gabriel Santos é um músico, espetacular, você imagina, um violino, vou te falar, clássico e pop, esse cara que está aqui, Gabriel Santos, é um violino clássico, e pop, é sensacional, é fora de série a nota 10, mas é muito bom mesmo, mas é sensacional, é muito bom mesmo, salve Gabriel, Gabriel Santos, é um mulagem, alô glorioso Império Serrano, alô é um mulagem, que bom ter você por aqui, cara, salve a mulagem, é compositor do glorioso Império Serrano, escola de samba, onde sou torcedor, eu sou torcedor do Império Serrano, torcedor, adoro o Império Serrano, adoro, gosto muito, gosto muito mesmo, estamos aí todo mundo, obrigado Monique, é, Daniel está falando aqui, que a vacina está chegando, é, falou Daniel, é isso mesmo, sim, sem Luciana, te amo Luciana, com certeza, alô Marcio, simpatia, Praia Grande, salve Marcinho, simpatia, beleza, estamos aí, é, Orlando Rei, obrigado João Monteiro, obrigado por essa, essa melodia linda, de vestir verde e branco, com certeza, alô Alexandre Lima, professor Elizabeth, Salve professora, tudo bom? Quanta gente que está aí hoje, né? É muita gente, o samba é uma luz de Deus, não é não? Ah, eu acho, o samba realmente é, o samba realmente é uma, é uma luz de Deus, e aí Altair Barbosa e Wagner Nascimento, dois compositores, eles cantaram assim, e fizeram o samba assim, é uma luz de Deus, é uma luz de Deus, uma luz de Deus, uma luz de Deus, é uma luz de Deus, uma luz de Deus, o samba, é uma luz de Deus, uma luz de Deus, uma luz de Deus, é uma luz de Deus, uma luz de Deus, o samba, ilumina a mente, E o coração, a lume e a alma, nos livra da escuridão, guia nossos passos. Acende a chama da fé, perdoa os nossos pecados, o samba é o brilho do axé. Reluz, conduz, alivia o peso da cruz, basta acreditar que a sua estrela vai brilhar. Reluz, conduz, alivia o peso da cruz, basta acreditar que a sua estrela vai brilhar. Vamos na palma da mão agora, vamos junto. Clareia, 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 deixa clarear. Clareia, 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 deixa clarear. É uma luz de Deus, uma luz de Deus, uma luz de Deus, é uma luz de Deus, uma luz de Deus, o samba. É uma luz de Deus, uma luz de Deus, uma luz de Deus, é uma luz de Deus, uma luz de Deus, o samba. Ilumina a mente e o coração Alume a alma, nos livra da escuridão Que a nossos passos acende a chama da fé Perdoa os nossos pecados, o samba O samba é o brilho do axé Não é bonito isso? O samba é o brilho do axé? O samba é o brilho do axé Reluz, conduz, alivia o peso da cruz Basta acreditar que a sua estrela vai brilhar Reluz, conduz, alivia o peso da cruz Basta acreditar que a sua estrela vai brilhar Vamos na palma da mão? Clareia, clareia, clareia Deixa clarear Clareia, clareia, clareia Deixa clareia É uma luz de Deus, uma luz de Deus, uma luz de Deus É uma luz de Deus, uma luz de Deus O samba é uma luz de Deus, uma luz de Deus, uma luz de Deus, é uma luz de Deus, uma luz de Deus. O samba é uma luz de Deus. Esse samba lindo é de Altair Barbosa e Wagner Nascimento. Wagner Nascimento, nosso saudoso Wagner Nascimento. E Altair Barbosa. E Altair Barbosa gravou esse samba num CD belíssimo de 2018 chamado Meus Batuques. É um CD que tem 10 sambas e um desses 10 sambas chama-se Luz de Deus. É maravilhoso, é sensacional. Salve Alexandre, Alexandre Lima, tudo bom? Querido professor Elisabeth, Elmo, caramba, a maior galera aqui. Boa aniversariante, Orlando Rei. Fala mano, Renato, salve Renato, meu irmão. Alô Marechal. O irmão Marechal tá na área aqui. Um beijo, meu irmão. Alô Eduardo Galotti, com certeza Galotti, que honra, cara. Aí Galotti, nós vamos vencer, né? Com certeza, salve Eduardo Galotti, que honra ter você aqui nesse samba capela. Muito legal. Nancy, boa tarde Nancy, Nancy Ferreira. Sim, salve, salve Galotti. Maior barato ter você por aqui. Vamos cantar, por favor. É, Mônica, entendi. Salve o Rezinho de Madureira. Alô, Thiago Gomes. Beleza, cara? Tudo bom? É, vive melhor que em samba, né Galotti? Com certeza. Essa aqui é a vibe mesmo. Galotti, olha só o que dois caras falaram pra mim. O Luiz Fernando, o Luiz Fernando que tá aí? Tá aqui, Luiz Fernando. Orlando Rei, aniversariante. Eles fizeram samba, chamado Samba Não é Moda. Olha só, olha o que eles me falaram. O Edinho Oliveira, lá do Buraco do Galo, já tinha me falado que a majestade é o samba. Aprendi há, sei lá, 12, 13 anos atrás com o Edinho Oliveira do samba do Buraco do Galo em Oswaldo Cruz, que a majestade é o samba. E dois poetas fizeram um samba chamado Samba Não é Moda. Olha só. Quando a moda do samba passar Nós ainda estaremos lá A cantar em cada esquina Até quando o sol raiar Versando com poesia Falando das coisas da vida De um povo que sofre ainda Viaja na melodia Hoje é um tal de usar chapéu Panamá Pra impressionar Malandro de condomínio na Praça Mauá É ruim de aturar De bata com cordão banto Parecendo até pai de santo Sem saber ao menos o seu orixá Falam daquilo que viram pela TV Em Full HD E cantam favela sem nem mesmo uma conhecer Querem mais o PP Alá pro seu mundo ideal Comanda com ver com esse tal Cada dia menos melanina em cada local Quando a moda do samba passar Nós ainda estaremos lá Quando a moda do samba passar Nós ainda estaremos lá Estrutura adulterada Cultura imposta de fora pra dentro Como já profetizara Nelson Sargento E o tal sambista de ocasião Talvez já não cante samba No próximo verão Porque essa tal de moda é fogo Não se sabe o amanhã Hoje veneram cartola Já rebolaram com tchan Quando a moda do samba passar Nós ainda estaremos lá A cantar em cada esquina Até quando o sol raiar Versando com poesia Falando das coisas da vida De um povo que sofre ainda Viaja na melodia Hoje é um tal de usar chapéu Panamá Pra impressionar Malandro de condomínio Na praça Mauá É ruim de aturar De pata com o cordão banto Parecendo até pai de santo Sem saber ao menos o seu orixá Falam daquilo que só viram pela TV Em Full HD E cantam favela Sem nem mesmo uma conhecer Querem mais o PP Alá por seu mundo ideal Comanda, couver, coisa e tal Cada dia menos melanina Em cada local Quando a moda do samba passar Nós ainda estaremos lá Quando a moda do samba passar Nós ainda estaremos lá Estrutura adulterada Cultura imposta de fora pra dentro Como já profetizara Nelson Sargento E o tal sambista de ocasião Talvez já nem cante samba No próximo verão Porque essa tal de moda é fogo Não se sabe o amanhã Hoje veneram cartola Já rebolaram com tchan O samba não é moda Orlando Rei e Luiz Fernando Cordeiro Luiz Fernando Cordeiro e Orlando Rei É, o samba não é moda, né, pessoal? Vamos combinar, né? É isso aqui Legal, olha quanta gente que tá aqui Orlando Rei Orlando Rei tá me perguntando cadê a caipirinha Não, ó Essa aqui é a bebida número um Do planeta Não tem menor Melhor do que essa bebida aqui não existe Água, ó Água mineral Hum É uma maravilha isso aqui Isso aqui é um verdadeiro remédio, né, pessoal? Isso aqui é um remédio Água mineral, né? Água boa A segunda melhor bebida Sim, a segunda melhor bebida Ela, pro meu gosto e prazer, né? Ela vem com limão Água ardente Açúcar E gelo Mistura isso tudo É a batida de limão É muito boa, né? É boa demais A caipirinha, né? Também é boa Mas a batida de limão do boteco mesmo Do botequim Pô, sensacional Aquela batida da casa Hum É a segunda melhor bebida A primeira bebida Água mineral Não tem igual Essa aqui É fora de série mesmo É sensacional Mas quanta gente que tá aqui hoje Salve, Zé Mauro Silas de Oliveira Júnior Um abraço, querido Tudo bom? Fábio Grinardello Meu queridaço da União da Ilha Do Governador Salve, Fábio É uma luz de Deus, sim, cara Com certeza Obrigado, Fábio Meu querido Daniel Amâncio Salve, professor Professor Daniel Amâncio Vai passar, né, professor Salve, meu mano Renato Marechal Um beijo, meu irmão Tamo junto Daniel Amâncio Com certeza Sim, Galote É na mão dos apaixonados E assim vai, né? A majestade é o samba Com certeza Salve, Silas De Oliveira Júnior Silas de Oliveira Júnior Tá aqui Curtindo com a gente, né? Ah, vou te mandar, Fábio Tranquilo Fábio tá pedindo a letra Ó, o Luiz Fernando Tá aí Luiz Fernando Manda pro Fábio Essa letra Do Samba Nemora Júnior Capixaba Aquele daço Salve, Júnior Júnior Compositor Cantor Cavaquinista Genial Boa tarde, Silas Júnior Beleza, querido Salve, Vó Jacir Ó, Galote Tá falando aí Tô doidão Com batida de limão Lembra dessa? Eu lembro Lembro uma também, Galote Do É do Gracia do Salgueiro Tô doidão Com batida de limão Acho que eu não lembro não A do Gracia do Salgueiro É do pagode Do samba do Gago Lembra? Fui no pagode Do samba do Gago E o rango demorou a sair Acenava pra ele Ele Mas que 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 Fui no pagode Na casa do Gago E o rango demorou a sair Acenava pra ele Mas que 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 O pagode O pagode foi crescendo Sobre a luz do Lampião Com cuica e pandeiro A moçada batia na mão A atração da brincadeira Era a negra do Gago Toma mais um limão Toma mais um limão Toma mais um limão Que 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 O pagode Do Gago Do Gracia do Salgueiro Fez muito Muito sucesso Na década de 80 Realmente Espetacular O samba é fogo Eu vou bater palma Para o samba Tem que bater palma Para o samba Bate palma aí, bate palma aí, o pagode está quente, quero ver a poeira subir, bate palma aí, bate palma aí, o pagode está quente, quero ver a poeira subir, toda a galera cantando o refrão, o samba mora no meu coração, cantando extravaso a minha alegria, pagode gostosa na palma da mão, sou amante do surdo e tantã, bandeiro cavaco e um violão, bem ritmados transmitem emoção, é onde esqueço a minha solidão, bate palma aí, bate palma aí, o pagode está quente, quero ver a poeira subir, bate palma aí, bate palma aí, o pagode está quente, quero ver a poeira subir, aqui não tem preconceito, salve a miscigenação, gosto do samba de roda, do samba dolente, do samba canção, a meus amigos confesso, é minha grande paixão, se tem coisa que detesto, é a falta de compreensão, corre em minhas veias, desde quando eu nasci, o samba é da gente, bate palma aí, bate palma aí, bate palma aí, o pagode está quente, quero ver a poeira subir, bate palma aí, bate palma aí, o pagode está quente, quero ver a poeira subir, toda galera cantando o refrão, o samba mora no meu coração, cantando extravaso a minha alegria, pagode gostoso é na palma da mão, sou amante do surdo e tantã, bandeiro cavaco e um violão, bem ritmados transmitem emoção, é onde esqueço a minha solidão, bate palma aí, bate palma aí, o pagode está quente, quero ver a poeira subir, aqui não tem preconceito, salve a miscigenação, gosto do samba de roda, do samba dolente do samba canção, meus amigos confesso, é minha grande paixão, se tem coisa que detesto é a falta de compreensão, corre em minhas veias, desde quando eu nasci, salve mamãe, o samba é da gente, bate palma aí, bate palma aí, bate palma aí, bate palma aí, o pagode está quente, quero ver a poeira subir, bate palma aí, o pagode está quente, quero ver a poeira subir, 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 bate palma aí, é o nome do samba, Juarez Amizade e Rodolfo Caruso, Rodolfo Caruso e Juarez Amizade, bate palma aí, foi gravado agora pelo Wesley Nogue, o Wesley Renogue gravou, bate palma aí, bate palma aí, está em mais de 150 plataformas digitais aí pelo planeta, bate palma aí, está ganhando, o mundo, graças a Deus, gratidão, muito obrigado, realmente sensacional, oi Vojaci de Castro, minha queridaça, um beijo Vojaci, Vojaci de Castro, tudo bom, beleza, olha, de hoje lá no Morro da Formiga, então, estou com a camisa do Império da Tijuca, vou cantar para vocês o refrão do samba, meu samba com Luiz Fernando Cordeiro e Gilmar Luiz, o enredo é o grande esquilombo, a escola que candeia, então fundou com vários outros bambas, com João Nogueira, com Roberto Ribeiro, então o Império da Tijuca, o primeiro Império do Samba fez um enredo chamado Identidade, grandes esquilombo, os sambas estão sendo entregues hoje, e eu, meu Império da Tijuca, eu que sou da ala de compositores lá do Império da Tijuca, junto com Luiz Fernando e Gilmar Luiz, escrevemos assim, olha só, olha o refrão, vou cantar só o refrão, deixa eu aguentar, olha como é, tem poder na luz desse luar, a coroa vai brilhar, ora, ei, eu, a sinfonia imperial me incendeia, o Império da Tijuca é candeia, tem poder na luz desse luar, a coroa vai brilhar, ora, ei, eu, a sinfonia imperial me incendeia, o Império da Tijuca é candeia, canta Império da Tijuca, tem poder na luz desse luar, a coroa vai brilhar, ora, ei, eu, a sinfonia imperial me incendeia, o Império da Tijuca é candeia, tem poder na luz desse luar, a coroa vai brilhar, ora, ei, eu, a sinfonia imperial me incendeia, o Império da Tijuca é candeia, tem poder na luz desse luar, a coroa vai brilhar, ora, ei, eu, a sinfonia imperial me incendeia, o Império da Tijuca é candeia, com fé, meu samba vai tocar os corações, respeitando negras tradições, com a imponência de um rei, ao desfilar nessa passarela de ilusão, na apoteose vi contradição e perguntei, será que o samba está em nossas mãos, visual virou quesito, quem domina é o vil metal, brancas mãos de academia, invadiram o carnaval, basta, 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 eco, um grito manifesto, de um povo quilombola e motesto, nova escola com os pés no chão, quilombo, no branco da paz o dourado e o lilás, a sabedoria dos meus ancestrais, no pavilhão princípio é o amor, roda a baiana, rimo verso partideiro, muitos debates, arte negra no terreiro, com balo artes, o samba é feliz, identidade, a essência da raiz, axé, axé, dança de jongo, lundu e afoxé, maracatu, dinga de capoeira, humildinho, no batuque a noite inteira, negros heróis da nossa liberdade, relembro ao louvar os orixás, a formiga exalta o estandarte, foi semente e é herança, ao povo em forma de arte, tem poder na luz desse luar, a coroa vai brilhar, ora, iê, eu, a sinfonia imperial me incendeia, o império da Tijuca é candeia, tem poder na luz desse luar, a coroa vai brilhar, ora, iê, eu, a sinfonia imperial me incendeia, o império da Tijuca é candeia, o império da Tijuca é candeia, o império da Tijuca é candeia, tem poder na luz desse luar, a coroa vai brilhar, ora, iê, eu, a sinfonia imperial me incendeia, o império da Tijuca é candeia, é, esse então é o samba da parceria, Luiz Fernando, Rodolfo Caruso e Gilmar Luiz, Gilmar Luiz, Rodolfo Caruso e Luiz Fernando, o império da Tijuca, que já devem ter mais de 20 sambas escritos lá nesse momento, salve a luz da inspiração, Marcia Lopes, com certeza, olha que legal, as quanta gente que está aqui hoje, obrigado a todo mundo, está aqui interagindo, participando, salve, Inísio, Inísio Teres, tudo bom? Isso, Luiz Fernando, com certeza, a resistência pela raiz, estamos aí, obrigado, Monique, Mônica, obrigado, Mônica, estamos aí, com certeza, legal, legal, salve, Luiz Fernando, uma beleza, né? Vou lá na Bahia agora, vou na Bahia, vou em dois mestres agora, deixa eu ver, deixa eu molhar a palavra aqui um pouquinho, eu vou ali em Salvador, depois eu vou no Morro da Formiga, vou subir o Morro da Formiga, hoje é festa no Morro da Formiga, vou em Salvador primeiro, o mestre Oscar da Penha, olha só o que o mestre Oscar da Penha escreveu, homenageando o Paulinho da Viola, o mestre Oscar da Penha, ele disse que o Paulinho da Viola merecia ter um ministério no governo federal, brasileiro, um ministério chamado Ministério do Samba, olha só o que o Oscar da Penha escreveu, eu que não tenho violão, faço samba na mão, juro por Deus que não minto, quero com a minha mensagem prestar homenagem, e dizer tudo o que sinto, salve o Paulinho da Viola, salve a turma de sua escola, salve o samba em tempo de inspiração, o samba bem merecia ter ministério algum dia, então seria ministro, Paulo César Batista faria, o samba bem merecia ter ministério algum dia, eu que não tenho violão, faço samba na mão, é o samba duro, né, esse samba lindo é do mestre Batatinha, mestre Batatinha, mestre Oscar da Penha, é o samba duro, olha só, da Bahia, também chamam de samba junino, eu que não tenho violão, faço samba na mão, juro por Deus que não minto, quero com a minha mensagem prestar homenagem, e dizer tudo o que sinto, salve o Paulinho da Viola, salve a turma de sua escola, salve o samba em tempo de inspiração, o samba bem merecia ter ministério algum dia, então seria ministro, Paulo César Batista faria, o samba bem merecia ter ministério algum dia, então seria ministro, Paulo César Batista faria, ministro do samba, do mestre Batatinha, uma bela homenagem ao mestre Paulinho da Viola, então fui a Salvador, agora eu vou aqui no Morro da Formiga, no Simval Silva, olha o que Simval Silva escreveu, um dos fundadores do Império da Tijuca, do primeiro Império de Samba, Simval Silva, compositor da Estrela, da Carmen Miranda, aqui no Morro da Formiga, mineiro que veio para o Rio de Janeiro, escreveu assim, para Marina, Marina é o nome do samba, tá aí, o samba que você pediu, Marina, tá aí, eu fiz tudo e você desistiu, Marina, tá aí, todo amor, toda minha afeição, e você vai me matando pouco a pouco de paixão, saudade, amor, paixão, não, não se controla, eu dei meu amor, Marina, a outro Marina vive tanto bola, não é possível, meu viver assim, Marina, você é o princípio do meu fim, tadinho de mim, Marina, você é o princípio do meu fim, Marina, você é o princípio do meu fim, tá aí, o samba que você pediu, Marina, tá aí, eu fiz tudo e você desistiu, Marina, tá aí, todo amor, toda minha afeição, e você vai me matando pouco a pouco de paixão, saudade, amor, paixão, não, não se controla, eu dei meu amor, Marina, a outro Marina vive dando bola, não é possível, não é possível, meu viver assim, Marina, você é o princípio do meu fim, tadinho de mim, Marina, você é o princípio do meu fim, tadinho de mim, Marina, você é o princípio do meu fim, Marina, do mestre Simval Silva, legal, então fui a Salvador e depois fui aqui, no Morro da Formiga, Marcelo Lopes, não, Dona Carminha, atendido, o ministro do Samba, salve, Pedro Paulo, meu queridaço, parceiraço, salve, Pepe, tudo bom? Que legal, muita gente aqui, curtindo, esse é o Samba Capela, edição número 20, rapaz, como é que essa hora passa, né? Eu faço uma hora de Samba Capela, esse é o Samba Capela número 20, vamos para o final agora, vou lá no Samba Herredo, eu vou lá na Vila Vintém agora, eu fui em Salvador, fui no Morro da Formiga, vou na Vila Vintém agora, vamos fechar, o Samba de 1976, de Toco e Djalma Cru, Djalma Cru e Toco, Djalma Cru e Toco, então fizeram o Samba para a Mãe Menininha do Gantuar, foi o enredo, vamos fechar com esse Samba maravilhoso, quem está aí, junto, vamos curtir, vamos cantar esse Samba, vamos vibrar na energia que esse Samba tem, já raiou o dia, a passarela vai se transformar, num cenário de magia, lembrando a velha Bahia e o famoso Gantuar, arere, arera, candomblé vem da Bahia, onde baixam os orixás, arere, arera, candomblé vem da Bahia, onde baixam os orixás, ó, meu pai Ogum na sua fé, Saravananã e Oxumaré, Saravananã e Xangô, Oxóssi, Oxalá e Iemanjá, filha de Oxum, pra nos ajudar, vem nos dar axé, com os herês dos orixás, filha de Oxum, pra nos ajudar, vem nos dar axé, com os herês dos orixás, ó, minha mãe, ó, minha mãe, menininha, vem ver, como toda cidade, cantem seu louvor com a mocidade, ó, minha mãe, ó, minha mãe, menininha, vem ver, como toda cidade, cantem seu louvor com a mocidade, já raiou, já raiou o dia, a passarela vai se transformar, num cenário de magia, lembrando a velha Bahia, e o famoso Gantoá, areire, candomblé vem da Bahia, onde baixam os orixás, areire, candomblé vem da Bahia, onde baixam os orixás, ó, meu pai Ogum na sua fé, Saravá, Nanã e Oxumaré, Xangô, Oxiossi, Oxalá e Emanjá, filha de Oxum, pra nos ajudar, vem nos dar axé, com os herês dos orixás, filha de Oxum, pra nos ajudar, vem nos dar axé, com os herês dos orixás, ó, minha mãe, ó, minha mãe, menininha, vem ver, como toda cidade, canta em seu louvor, com a mocidade, ó, minha mãe, ó, minha mãe, menininha, vem ver, como toda cidade, canta em seu louvor, com a mocidade, já raiou, mãe menininha do Gantuar, 1976, o mestre Toco, da mocidade, de Jauma Cru, Jauma Cru, e Toco, da mocidade, esse samba enredo maravilhoso, pessoal, muito obrigado, um abraço fraterno, pra todo mundo, esse é o Samba Capela, sempre aos sábados, sempre aos sábados, às quatro da tarde, Samba Capela, que completa, então, vinte edições, e vai estar aqui sempre, todo sábado, às quatro da tarde, no Facebook, pretendo ir pro YouTube, também, mas o Samba Capela, tem essa vibe aqui, muito obrigado mesmo, e salve o primeiro império do samba, salve o império da Tijuca, hoje é dia de festa, no Morro da Formiga, hoje estão sendo entregues os sambas, que irão concorrer ao hino de 2021, Samba Herredo, só ganhou um, mestre Vanderlei Monteiro, já cantou, cantou e disse, linda poesia, linda harmonia, não encontrei defeito algum, mas Samba Herredo, só ganha um, mas Samba Herredo, só ganha um, linda melodia, linda poesia, não encontrei defeito algum, mas Samba Herredo, salve Vanderlei Monteiro, fez esse samba lindo, só ganha um, um abraço fraterno, para todo mundo. Aplausos. Obrigado.